Olá, pessoal! Bem-vindos de volta a outra aula de inglês. Hoje, vamos terminar a União 1 e, espero, começar a União 2. Mas, primeiro, vamos falar sobre memes. Coloquei esse meme na plataforma plural. Eu sei que alguns de vocês já viram, mas não é óbvio, né? Não é uma piada assim tão óbvia. Então, vamos lá explicar. O que ele está dizendo aqui? Will Smith. O que ele está dizendo aqui? Então, vamos separar isso aqui em duas partes. The first part is the person. This guy's name is Will Smith. É a pessoa cujo nome é Will Smith. Certo? Smith, ou Black Smith, é uma profissão na qual a pessoa fabrica materiais de ferro. Pode ser as espadas nos jogos, geralmente feitos pelos dwarves, mas existem ferreiros, né? Hoje em dia, eu moro do lado de um, inclusive. Então, Smith, to Smith é o verbo que é fabricar coisas de metal por meio dessa metodologia aí, que você esquenta e bate. Eu não sei se tem algum termo técnico que eu estou perdendo, mas a ideia é essa. Então, quando ele fala Will, Will Smith, ele está perguntando, será que Will, Will, que é o nome da pessoa, Smith, vai fazer ferraria? Certo? E aí, ele afirma que sim, yes, sim, o Will Smith vai fazer trabalho de ferraria, tá bom? Will, Will Smith, Smith, yes. Will Smith, Will Smith. Eu achei genial. Espero que vocês tenham gostado também. Então, no salão, hoje vai ter bastante resolução de exercícios. Lembram que na nossa última aula online a gente fez uma atividade sobre como seria, acho que era o final de semana de alguém bem legal, todas as coisas que iam acontecer. Vou até dar uma lidinha aqui rapidinho. I think my ear will be amazing. É a questão que está em cima, sobre o ano dessa pessoa. Então, ele fala de todas as coisas que vão acontecer e que vão ser muito legais. E aí, ele pede. Imagine a very dark and bad future weekend. Complete with the verbs in the parentheses. Então, a gente vai pensar agora uma outra perspectiva para um final de semana terrível, em que tudo vai dar errado. Nothing will work. So, won't work anything. So, my weekend will be bad. A very pessimist person. It won't be good. O verbo no parênteses, be. Verb to be. It will not be. Não será bom. Ok? Why? Because. Olha só. Um erro interessante que eu já percebi de vocês é confundir os porquês. Em português, nós temos palavras muito parecidas, né? Por quê, por quê, por quê. Mas, em inglês, só são dois. Why and because. E eles são palavras completamente diferentes. Então, why sempre é pergunta. Because sempre é a resposta. Porque o verbo é se. Então, I won't see. I will not see my friends. I won't get any messages. Because my cell phone won't work. Olha aqui o uso do any. Any, nenhum, em frase negativa. I won't get any messages. Because my phone won't work. I won't go to the mall or the cinema. Because I have no money. Então, coisas que ele não vai poder fazer nesse final de semana. Não vai poder ir ao shopping. Não vai poder assistir filme. Because I have no money. Que eu não tenho dinheiro. And I won't play video games. Because I have to study for a test on Monday. Então, ele também não vai poder jogar videogame. Porque tem prova na segunda-feira. Então, tem que estudar. Então, todas as coisas que não vão acontecer. Won't be good. Won't see my friends. Won't get messages. Won't work. Won't go. Won't play. Tudo que não vai acontecer. E como vocês pediram vídeos. E coisas mais relevantes para o contexto de vocês. Eu espero que eu esteja fazendo um trabalho razoável. Eu coloquei um vídeo da música desse filme. Aladdin. O live action. Cantada pela Princess Yasmin. Chamada Speechless. Essa música tem várias frases que eles usam. Won't. I won't be silent. Tem muitas frases com won't. E seria super legal se vocês pudessem dar uma olhadinha. O vídeo é com a letra. E aí, vocês tentem traduzir. Tentem cantar. E aí, de repente, a gente pode tirar umas dúvidas que ficarem na próxima aula. Ok? Então, the next question. Alguém está naquela mesma página, certo? Number three. Eu vou dar as orientações para que vocês continuem. Porque as respostas são muito parecidas. Ficaria muito repetitivo. Então, é assim. Answer the questions with short answers. So, as short answers. É quando você fala Yes, I will. No, I won't. Tá? As long answers. Você iria usar a frase da pergunta Para continuar a sua resposta. E fazer uma resposta completa. What are your predictions? Então, aqui. Se vai ser afirmativo ou negativo. É meio que up to you. Ok? You choose. Mas, por exemplo. Will you pass your English exam? Yes, I will. Positive answer. Will you have problems with your friends tomorrow? Yes, I will. Yes, I will. É difícil. É ruim falar quando a frase é curta. Mas, se fosse longa, seria Yes, I'll have problems with my friends. Or, no, I won't. E como é que ficariam as próximas frases? Já que eu não vou fazer de uma por uma. O que vocês têm que olhar Quando forem responder uma pergunta dessa? Quem é o sujeito? Para saber se vai responder com It, she, he, they. Certo? Então, nessa primeira, por exemplo. É uma pergunta direcionada a você. Então, você não vai responder Sim, você vai. Você tem que responder Sim, eu vou. Certo? Um detalhe, mas que às vezes confunde. Então, nesse aqui. Will the class end soon? The class is a thing, not a person. Então, você substitui the class por it. Will it end soon? Então, a resposta vai ser baseada nisso. Assim como essa primeira aqui que eu fiz. E a seguinte. Will your English teacher be with you tomorrow? English teacher não diz se é he or she. But you know it's a person, right? So, will he or she be with you? Since I'm a she, you can answer No, she won't. Ok? Então, essa vai ser a atividade. E aí vocês fazem o mesmo. Rain. Is it an object, a person, more than one person? Think about it. Ok? Ok. So, now we have our homework. What homework? This is your homework. Ask questions for these answers. Então, aqui a gente vai fazer o contrário. Ele já te dá uma resposta longa. A long answer. And you need to think about the question. What is the question? So, look at these examples. Yes, I hope she will be happy. Então, o que eu poderia estar perguntando? Will she be happy? Ok? Olha só, o final é igual. Will be happy. Ok? So, no, I think it won't rain tomorrow. Do you think it will rain tomorrow? Or will it rain tomorrow? To be even simpler. Will it rain tomorrow? Letter C. Well, I hope they will help us. Espero que eles nos ajudem. They. Letter D. Yes, I promise I'll be a good student. Ele está falando de mim. Então, como eu falei o detalhe lá. A pergunta tem que ser com o you. Certo? Pay attention to this detail. Essa aqui é a página. Question number four. Ok? So, to finish our unity one, vou corrigir a atividade que eu passei semana passada para homework. Ele pedia que vocês mudassem uma frase de algo que aconteceu ou não in the past. Para que o futuro seja diferente, né? Então, se ela falou She didn't make her bed in the morning. Ela não fez algo, não foi? Ela não arrumou a cama de manhã. Então, she will make her bed in the afternoon. Para mudar o futuro, então, teria que ser will make. Da mesma forma que se algo já aconteceu, então não vai acontecer mais. They played video games last Sunday. They won't play video games during the week. Vocês acham mesmo que isso não vai acontecer? She saw her boyfriend at the weekend. She won't see him tomorrow. Então, se ela já viu She won't see him again. I didn't eat any meat yesterday. I will eat some today. Some meat today. Então, aqui ela está dizendo algo que ela não fez e que agora vai fazer para mudar esse futuro. Alright? Let's go! E aí Vamos lá!